trazendo detalhes lá da Ásia para vocês, ok? Esse jornal foi publicado no dia 6 de outubro de 2017 a fonte dele é o Daily Star Os decodificadores da Coreia do Norte tem advertência preocupante sobre as armas nucleares de Kim antes do lançamento, no caso eminente uma nova análise do arsenal da Coreia do Norte lançou um forte aviso antes do lançamento esperado nas próximas semanas Então, todo mundo sabe que dia 10 agora é aniversário do partido da Coreia do Norte onde provavelmente e também a CIA espera que ele venha lançar o míssil Não se sabe se é um teste nuclear ou se é um míssil que ele vai estar testando sobre o Japão ou mesmo no espaço aéreo dele mesmo só que indo para o espaço Aqui, vamos lá então Uma equipe de especialista americano desmontou os míssil de Kim usando fotografias e vídeos divulgados pelo regime Os Boffins expuseram os lançamentos de testes bem-sucedidos os anteriores como falso com falhas explosivas encobertas pela máquina de propaganda de Kim Mas imagens, presta atenção agora Mas imagens recentes mostram que o reino iremita pode atingir qualquer lugar do continente americano incluindo Nova York e Los Angeles com uma arma nuclear Olha só Então quer dizer que ele estava escondendo detalhes Porque a imagem do míssil que ele lançou e os testes que ele lançou ele editava os vídeos e encobria alguns detalhes Por quê? Pelo fato das explosões acontecerem simultaneamente daqueles que entendem de míssil balístico vão saber a classificação de qual míssil se trata através daquelas explosões ali E algumas explosões foram encobertas Acredito que por algum programa de edição Para quê? Para esconder o verdadeiro alcance do míssil e o verdadeiro quão poderoso é o míssil Então segura aí Você que acha que a Coreia do Norte ela é o que é Então você está enganado Até o momento até esse tempo nosso se achava que a Coreia do Norte era um zero à esquerda que todos aqueles míssils que ele levava na sua parada no dia de aniversário e comemoração do exército aqueles desfiles militares era tudo fake Mas até então a grande maioria inclusive eu achava que era fake também Mas com o passar do tempo até aqui dos tempos para cá ele tem provado que verdadeiramente Kim Jong-un tem um arsenal poderoso e sim pode sim ser reconhecido legalmente ou ilegalmente como um estado nuclear Notícias da bomba ocorre quando a CIA advertiu que Kim deve lançar uma arma nuclear um míssil no dia 10 de outubro Escuta aqui presta atenção porque que a CIA é o que eu estou falando para vocês pessoal existem coisas que a mídia não sabe olha só porque que já que antes de sair essa notícia aqui sobre especialista falando que os míssils de Kim sim pode atingir Los Angeles e Nova York porque que a CIA estava lá divertindo por quê porque com certeza os americanos já sabem o poder de Kim Jong-un ele já sabe ele sabe que Kim Jong-un tem sim inclusive até um general confessou que Kim Jong-un pode sim atingir os Estados Unidos então quer dizer que muita coisa muita informação que passam para nós é só a superfa é uma informação bem superfa é uma informação que é o derradeiro é a coisa básica que nós sabemos aqui então nós temos que tirar o raciocínio nós temos que ir deduzindo juntando informações para estar trazendo para vocês o que é a Coreia do Norte e eu já estava desconfiando já uns dois dias atrás que a Coreia do Norte pode ser muito mais poderosa do que nós pensamos depois que eu peguei aquela reportagem do Egito que ele estava vendendo arma para o Egito pera lá a Coreia do Norte vendendo arma para o Egito e diga-se de passagem uma venda de 23 milhões então não é brincadeira então quer dizer pera lá a Coreia do Norte ela pode ser muito maior do que ela aparenta ser e essa história de 25 20 ogiva nuclear pode ser isso sim pode ser um breve isso sim pode ser um breve complicado vamos lá então Jeffrey Lewis do Centro de Estudo deixa eu estar com uma imagem aqui na tela vou tirar essa imagem senão vai dar freg no meu canal assim que aparece uma imaginha forte tem uns sites que sempre divulgam então vamos lá agora podemos continuar Jeffrey Lewis do Centro de Estudo de Não Ploriferação desculpe é do Instituto de Armas Nucleares com certeza todos pensam que são uma piada como eles são buffins incompetentes e ele Jeffrey Lewis fala eles não são buffins buffões olha isso pessoal eles vou até grifar aqui eles não são buffões então quer dizer o que significa dizer isso aí até mesmo a Coreia do Norte não sabe mas ela está no particular dela preparando a surpresa de uma guerra o que você acha senhoras e senhores que Kim Jong-un está peitando a América sendo ela uma primeira superpotência porque a Coreia do Norte ela pode ser muito maior e poderosa do que nós achamos que ela é ontem em entrevista se eu não me engano ontem Vladimir Putin falou que não é certo se os americanos conseguiriam atingir a Coreia do Norte por que? pera lá mas é claro Vladimir Putin ele sabia dos planos negativos e ilegais da Coreia do Norte desde 2000 então Putin e outra em outra entrevista ele falou que antes de passar no Japão deu um pulo lá na Coreia do Norte é claro são aliados mas você vê que há um nível muito alto de relação com Vladimir Putin e Kim Jong-un no dia uma data comemorativa na Rússia ele mandou uma carta toda amorosa para Vladimir Putin ali também eu fiquei analisando essa carta e essa retórica de Kim para Vladimir Putin eu falei que os caras tem uma intimidade muito forte assim um ligamento de aliança então com certeza as cartas de Kim assim como olha só por uma potência ilegal que é a Coreia do Norte que tem os seus mísseis sem aprovação da ONU eu vejo assim que os planos dessa potência da Coreia do Norte que eles tem uma bomba nuclear o Vladimir Putin já sabia desses planos em 2000 isso quer dizer o que? que ele também sabe dos planos de hoje eu vou trazer também daqui a alguns dias esperar as coisas se normalizar em casa eu vou trazer para você um estudo sobre a União Soviética você acha que a União Soviética acabou? que teve muitas vezes eu fazia a live aqui e a turma e nossos amigos da live comentavam não antiga União Soviética o que você acha? você acha que a União Soviética acabou? é uma teoria claro toda a teoria tem a sua porcentagem de ser para positiva como para negativa mas tem para positiva também assim como tem para negativa também tem positivo então eu estava analisando algumas coisas sobre a antiga União Soviética e eu estou pegando dados que comprovam que ela não acabou e que ela pode ser muito maior do que a gente é a criança que ela é do que no passado do que a antiga União Soviética do passado ela pode ser muito maior hoje as escondidas como o mesmo W. Bush falava antigamente no seu governo a rede do mal não estou intitulando eles como mal mas por que que eu estou intitulando agora como mal porque eles estão às escuras eles podem estar às escuras que até o momento o Egito estava de boa estava tranquilex agora descobriram que ele está recebendo armas da Coreia do Norte em outras palavras isso é ilegal você comprar armas da Coreia do Norte então quer dizer isso quer dizer o que? que eles também têm um vínculo muito forte com a Coreia do Norte então pode ser que a Coreia do Norte ela seja só um filho dessa tal atual entre aspas União Soviética tá é só uma é só uma é só um uma pincelada pode dizer assim do que eu quero passar para você um estudo que ainda essa união pode não ser chamada União Soviética mas a união secreta de país pode acontecer pode estar acontecendo hoje e pode se dizer assim o lado esquerdo ou direito de uma terceira guerra mundial então vamos estar lendo aqui mais um detalhe que pode ser muito bacana para esse raciocínio também olha aqui preste atenção aqui por gentileza sabe a sua atenção olha aqui a Rússia não cessará o fornecimento de armas ao Irã se os Estados Unidos abandonarem um acordo nuclear tá entendendo pessoal então cara se eu sou uma nação que trabalha com a justiça e com a ordem não estou falando na minha opinião não estou falando se a Rússia tem ordem ou não eu não vou fornecer armas para terroristas porque Paulo você está chamando o Irã de terrorista eu estou porque ele tem a coligação com o terrorismo foi comprovado aqui e outra errei atua sua aliança só com o terrorismo e aí e nós vemos essa informação aqui a Rússia não cessará o fornecimento de armas aos Irã se os EUA abandonarem o acordo nuclear é complicado é complicado até onde vai esse fornecimento eu pergunto para vocês aqui nesse vídeo até onde vai esse fornecimento de arma do Irã da Rússia será que eles 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 espalham apenas armas não nucleares ou também eles fazem acordos nucleares eles vendem também bombas nucleares o que você acha eu vou deixar essa pergunta para você comentar nos comentários é sério o negócio é sério não é brincadeira esse jornal foi postado no dia 6 do 10 de 2017 até hoje possível saída do presidente do Donald Trump dos planos de ação global conjuntos e sobre o acordo com o Irã não influenciará no cumprimento das obrigações do programa de fornecimento de armas ao Teirã a partir de 2020 por parte da Rússia disse Sputnik ao senador Viktor Osorov você sabe que a Rússia ela é uma fornecedora de arma só que eu como fornecedor de arma eu tenho que saber para quem que eu estou fornecendo de arma e qual arma eu estou fornecendo se aquela nação que eu estou fornecendo arma ela é competente para não estar passando esse conhecimento para um terrorista ou uma organização terrorista então eu tenho que tomar cuidado se aquela nação então antes de vender arma eu tenho que saber para quem você está vendendo aquela arma é complicado se a gente for se a gente for entrar nesse assunto eu vou lá para uma hora e meia de vídeo e não dá tem que fazer esse vídeo rápido já estou demorando muito até mas é que a gente vai trocando ideia conversando então vamos lá para o resumo o terremoto no Japão hoje pessoal atingiu o Japão atingiu o Japão o terremoto aqui um enorme terremoto atingiu o Japão perto da central nuclear de Fukushima provocando medo de tsunami um terremoto miserável atingiu a costa do Japão perto da central nuclear de Fukushima provocando medo de tsunami 6 de outubro de 2017 até hoje não há relatos acidentes ou danos após o terremoto de 6,3 magnitude mas há rumores de que o terremoto possa decadear um evento de maré perigoso ou mesmo um tsunami na escala daquilo que nivelou o site de energia nuclear em 2011 olha aí pessoal perigo o terremoto o terremoto atingiu 180 milhas no leste local da usina nuclear na costa leste do país a uma profundidade de 48 milhas disse United State Geological Survey então o Japão sofrendo com o terremoto novamente depois daquela bomba também vai ajudar um pouquinho mais o ser humano cooperando com a destruição de tudo ok aqui mais uma notícia aqui aeroporto evacuado depois do suspeito de um ataque terrorista evacuação do aeroporto com bomba mãe de satanás rapaz tem mãe de Jesus não mãe de Deus tinha que ser mãe de satanás o encontro o terror do avião um terrorista suspeito foi preso supostamente de tentar levar uma bomba para o avião é mole 6 de outubro de 2017 até hoje essa notícia está fazendo um resumão aqui falando da Coreia do Norte também falando de outros temas também o homem de 20 anos foi parado no aeroporto de Gordemburgo a Sueste tentando embarcar em um voo perto do aeroporto que operava vários voos na Grã-Bretanha foi evacuado quando o esquadrão de bomba foi a chamada para lidar com o dispositivo é mole as fotos mostram que um homem com capuz branco é levado pela policial às 8 da manhã então é igual eu falei para vocês pessoal que o povo que a Grã-Bretanha e que outros países fiquem bem atentos nesse tempo aqui que está tendo guerra na Síria contra o Daesh por favor aí eu faço até um alerta para as nações para ficar esperto para fechar os aeroportos porque o Daesh vai retalhar e bonito que estão acabando com o Daesh na Síria o antigo estado islâmico e com certeza eles vão retalhar não tenha dúvida disso 9 horas e 3 minutos por aqui o resumo o primeiro resumo do BVT agradeço pela tua audiência não se esquece de deixar seu like para compartilhar o vídeo também nas redes sociais compartilhar esse vídeo no seu whatsapp no facebook e no twitter também